Um acidente envolvendo um trem da empresa Rumo deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira. Segundo testemunhas, o trem colidiu com outros vagões que estavam na locomotiva à sua frente. Este, por sua vez, estava estacionado de maneira irregular, fazendo com que o trem que estava atrás não conseguisse parar a tempo. Uma das duas pessoas que estavam no trem precisou passar por um procedimento cirúrgico.